80 mulheres empreendedoras são capacitadas pelo projeto Ela Pode. Isso aconteceu aqui na capital do estado e simultaneamente também em todo o Brasil. São mais de 120 mil mulheres já contempladas com este programa. A reportagem da Ronda Visão TV traz mais detalhes e você vai conferir agora aqui no nosso telão. Esta é a segunda edição do projeto que cadastrou cerca de 80 mulheres para as oficinas deste ano. Na primeira edição, em setembro do ano passado, mais de 50 mulheres foram beneficiadas. São dois dias de dez oficinas e nessas oficinas a gente está falando de empreendedorismo, de precificação, de como expor seu produto, de autoconhecimento. Segunda vez que pela Sendestu a gente faz aqui na sede da Sendestu com várias mulheres e aí a gente escuta depoimento e temos várias histórias. Como a das empreendedoras Isabelle e Jussara, que pela primeira vez participam da capacitação. Essas capacitações da oportunidade de crescimento, tanto pessoal como no ramo empreendedor também. Então assim, cada vez que a gente vai participar de capacitações se desenvolve algo mais, tanto no nosso pessoal e principalmente nós somos empreendedoras, sempre temos um desafio diferente, tanto na vida e aí acaba trazendo as coisas para os negócios também. Quem está aqui está aprendendo, está ganhando e está saindo na frente. Não é toda vez que tem esse tipo de curso, são dez oficinas, a gente vai estar hoje, amanhã e todas as oportunidades e todo o ensino que tiver para aprender aqui, eu vou estar dentro. Em todo o país, mais de 122 mil mulheres já participaram do programa. As oficinas são voltadas para o desenvolvimento de habilidades que envolvem o empreendedorismo. É importante falar que essa oficina lá, a pessoa concorre a um capital semente de dois mil reais, sem ter que prestar conta alguma, né, para melhorar o negócio dela ou para abrir o negócio dela. Então realmente o Instituto, o IRME, tem feito a diferença na vida das mulheres. E a Sendestu quer cada vez fechar ainda mais parceria com eles para a gente poder oferecer isso de forma gratuita. Ela pode! Que projeto bacana, né? A gente fala sobre a questão da qualificação do indivíduo, mas é importante também a gente entender a necessidade de preparar essas mulheres para ocuparem os seus devidos espaços no mercado. E a qualificação é a alma de todo o negócio. 80 mulheres empreendedoras capacitadas aqui neste projeto, mas em todo o Brasil, mais de 122 mil mulheres já contempladas. Ela pode! É exemplo deste programa, muitos outros a gente observa que vêm sendo desenvolvidos. Agora é importante também que haja adesão das mulheres. Eu conversava esta semana em se tratando da questão da política partidária com alguns representantes de siglas e é um trabalho, assim, muito intenso que tem que ser feito para trazer as mulheres para participarem da questão política partidária. Mas o que tem que haver o empreendedorismo com política? Tem tudo a ver. A mulher precisa ter também em sua concepção, no seu discernimento, que esse espaço é de direito, é devido, mas é preciso que elas também queiram ocupá-los. E quando a gente vê um auditório lotado ali com quase umas centenas de mulheres capacitadas dentro de um programa só, a gente vê que as coisas estão realmente mudando. Parabéns a todas as vocês que já entenderam a ideia e a você, mulher, que está precisando daquele incentivo, daquela influência. Está aí. Mulheres de sucesso precisam passar pela qualificação e também buscar meios de ocuparem o seu devido espaço. Mulheres de sucesso.